Oi gente, boa noite! E aí, como é que vocês estão? Me contem, deixa eu falar pra vocês. Postei o vídeo aí, sumi, evaporei. Foi porque, gente, eu fui fazer cabelo, é um monte de coisa pra fazer, mas eu vou viajar com fé em Deus. E aí, acabei me ocupando, falei, machado, eu apareço. Mas me contem como é que vocês estão. Vocês viram aí, Gretona de 300, meu amor, de XRE. 30 não, é XRE. Deixa eu falar pra vocês, tô indo agora no mercado ali comprar umas coisas pra fazer um hot dog pras monstras comer. Arthur e Tuza, que dizem que querem selhar lá em casa. Aí eu vou fazer uma selha pra elas, né? Tô indo agora comprar ali, mas eu vou mandar o Pix pra elas, ó, minha linda. Ó o Pix aí, viu, linda? Pagar os ingredientes. Brincadeira, gente. Que paz. Gente, tô de óculos novo, ó. De óculos novo. Deixa eu contar esse rolê pra vocês. Eu usava óculos há um ano e pouco, gente. Só que aí eu não usava muito. Não tava nem aí. Não ligava muito pra usar óculos, né? E aí eu tava sentindo muita dor de cabeça esses dias. E eu tava sentindo que era só aqui, ó. Atrás dos olhos aqui, gente. Meio que aqui em cima. E aí eu sentindo muita dor de cabeça. Dor de cabeça mesmo. Só aqui, gente, ó. Uma dor horrível aqui. Aí eu falei, eu vou fazer esse exame de vista. Gente, eu descobri que eu tô com miopia. Que eu tô com desvio no olho. Que eu tô com estigmatismo. Que eu tô com grau forte. Olha, a gente vai ficando velho e aparece cada coisa na gente que só Jesus Cristo na causa. É luta, meu amor. É luta. Gente, o pior de tudo é que o mercado já tá fechando. Meu Deus, tá praticamente fechado. Mas eu fecho 8 horas? Gente, será que eu vou entrar ainda? Não vai ter selha pra game. Acabou então, fia. menina. Menina, já fechou? Já o mercado foi? Já. Já. Meu Deus. Não deixou a menina entrar mais. Ô, gente, eu vou fazer um barraco nessa porta aqui agora. É? Gente, já fechou? Mostra, não é 8 horas que fecha? Fechou, enfeijou. Meu Deus. Tá? Olha, gente, eu fui humilhada. Gente. Gente, pra comer vocês, nem eu como isso aqui, ó. Rens. Tô comprando pra bonitinha comer Rens. Aqui lá em casa é Helmas. Rens eu não compro. Tá, galera? Mas eu comprei, gente, porque eu fiz a soma. Você tá mais em conta, eu comprei esse kitzinho aqui, ó. Por isso que eu comprei, gente. Eu só comprei por isso mesmo. Quem quiser comer Ré, mas o outro, ó lá. Eu como que tem? Aqui, ó. Rens, tá bonitinha, ó. Viu Arthur, viu Tuza? Rens, ó. Quanto, amiga? R$118,55. Eu comprei? Eu quebrei alguma coisa, meu amor? Ô, Tati. Eu quebrei alguma coisa? É tudo assim. Só que você acredita que teve gente que não gostou da hora da corrida? Gente. Sim. Não gostaram. É brincadeira. Eu quebrei alguma coisa. Isso não é hot dog, não. Quando eu foco, eu fico com meu filho. Quando o povo foca, é tão fia. Eu quebrei, amigo. Alguma coisa que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que eu quebrei alguma coisa aqui dentro, fia. Eu quebrei a minha. Eu vou passar aqui. Cuidado, né? Porque vai que, né? O negócio vai apitar aqui que eu quebrei alguma coisa. Eu só posso ter quebrado alguma coisa, gente, ali. Não é possível uma coisa dessa. Gente. E aí, gente? Eu quebrei alguma coisa, gente. Na Gêva Rosa, eu tenho certeza. Eu tô sentindo que eu quebrei alguma coisa. Eles não quiseram me falar. Tipo, ficou com pena de mim. Entendeu? Eles não quiseram me falar que eu quebrei alguma coisa. Mas eu quebrei. Com certeza, absoluta. Gente, três sacolas. Três. Contada. R$118. Realmente. Olha. O programa. A hora. Aí, a daqui tá aqui, né? Lidas. Abre aí, minha irmã. Abre aí, ó. E aí? Ó, tava cagando, tomando banho ainda. É uma função, minha filha, você cagar, tomar banho. Eu fui em casa e voltei. Gente, senti aqui um peso no carro estranho, assim. Ah, tu é na frente. Não sei, né? Eu mesma, não. O negócio assim, um carro que era no poçano pra andar assim. Olha, não, moleque. Olha, a maior tá na frente. Ó, tá vendo? Você, mulher, tá falando de tu. O ronco do carro não falando de você, meu amor. Eu mesmo, não. O ronco do carro se tá de férias, que eu tava levinho voando. Levinho tava, não, legal. Que eu tava pendendo pra um lado, ó. É. Gente, é muito ousadinha. Vocês dando mesa aposta. Arthur e Atuza. É muito ousadinha, viu? Vai assistir, Arthur. Pega no bambu. Pegar o quê? No bambu. É muito ousadinha, filha. O bambu aqui. Por um bambu. Por um tris a gente não come só xixi. É com molho. Caladinha, viu, ninguém ia comer feliz, viu? Ia comer feliz. Batata palha de milho. É muito ousadinha. Milho? Ah! Mas eu me volto de ciúme. É, amiga. Eu não tô, não, viu? Eu não tô, não. Nem o pingo. Desde a... Diga, quando eu chegar aí nessa casa... Não, eu não vou nem falar nada, filha. Porque eu já vou aí pra derrubar já essa casa. Tu vai tocar fogo. Bicho, só comer gostei. Não, filha. Eu fico sem acreditar. Tu me derrubou pra comer fora, viado. Mas tu não faz pra mim. Se eu chegar nessa casa aí, tu não tiver um banquete pra mim. Olha, eu não vou nem falar. Quem falar não faz. Ó, tem uma amiga que cuida de você, ó. Minhas unhas, ó. Na mão. Foi, não, amiga? É de sobre. E as guias já foram embora, gente. E tem que arrumar minhas coisas ainda. Que amanhã eu viajo. Eu quero viajar cedo. Tá ouvindo, né? Amanhã que horas? Às nove horas, no máximo.